MÚSICA Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui E está valendo! Marco Verratti Maxwell Marco Verratti Diego Costa Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Olha lá o que aconteceu Foi, 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 foi ele! Lido ficou mais fácil pela bela matada de bola que ele fez Deixou do jeito que queria e depois saiu para o abraço O apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo Matuidi Ibrahimovic Sensacional, fácil, vai dançando, vai dançando Oscar Opa, apareceu o juntão, mas saiu o lançamento Convenhamos que a ideia foi ótima, mas não chegou a lutar nem isso Dá para dizer que ele teve azar, né? Ele teve visão de jogo, mas voltou a ser tal passo Paris Saint-Germain Seja uma bela chance, mas... Perdeu Matiroga X-Canté, cidadão Mete lá no meio do pagode Não fique inventando moda, não De novo Olha o escanteio aí Eita de penasio Eita de penasio Ivanovitch Tá certo, tá certo Põe as pontas, põe as pontas Puxou Ivanovitch Jogou sério, hein Kamaier Marco Verratti É o time inteiro lá dentro O presidente, a mãe dele, o cachorro Tudo com a bola dentro da área Espetacular a defesa do goleiro Esse era aquele gol que todo mundo achava Que ia entrar, menos o goleiro que fez Uma defesa incrível O time perdeu o primeiro tempo Mas pode virar se continuar jogando bem E tendo um pouquinho mais de sorte na conclusão Na segunda etapa A bola já está rolando lá embaixo Para a segunda etapa Marcelinho Ibrahimovic Barry Ivanovitch Opa Que bela bola Pelo ó Coimbra Essa saiu Eu vi Matich Matich Muita calma O que bonitão ali Está começando a dar a bola Mas Rasterinho Beleza Essa foi demais Essa foi demais Vá A mente se marcou No rato Tudo virou Caiu O homem foi diante E afinal Os ramas Galerão Fala sério O que eu vou dizer Em casa Depois disso daí O cara acreditou No lance Acreditou no rebote E foi premiado E vendeu Vai recomeçar ali no meio Se nem um jogo disputado Como esse Tem que aproveitar as chances E eles aproveitaram E empataram Isso aí Joga a sério no meio da cozinha Se não derruba o caldeirão de arroz Que cativoria No prás Não, não, não Não tem impedimento Não Não tem impedimento Não Tem que ser assim Tem prima Para afastar o perigo Ele chuta muito bem de qualquer lugar E dessa posição Mais ainda Não foi dessa vez É Do Paris Sangema Que bela hora Para passar na frente Do placar Agora Agora é aguentar lá atrás Que bela finalização Por baixo Fica difícil Para o goleiro Chegar nessa bola Eles agora ganham por um gol Tá aí um jogador Que sabe fazer gol A cada 100 oportunidades Ele marca uma 103 Olha que bela Jogada lá pra frente E tem a fucra na vôo Para o Hazard E o relógio não para 40 minutos Paris Saint-Germain Você vai esperar Não pode bobear a defesa Em momento algum do jogo Ainda mais nos últimos momentos De uma partida Tá sozinho Marcelinho Marcelinho Está encerrada a partida Tchau 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 Tchau